Eu te saúdo com a paz do Senhor Pra quem não me conhece, eu me chamo Isaías Cardi Vou te contar uma história de superação De mistério e também de revelação É assim Tem um homem de branco falando com mim Ele está me alertando daquele perigo Ele abriu os meus olhos pra me alertar Mas achei que era coisa da minha cabeça Tem um homem de branco falando com mim Ele está me alertando daquele perigo E os meus olhos pra me alertar Mas achei que era coisa da minha cabeça Doer, doer, doer Mas o Senhor já me falou Que vai mostrar pra mim Esse traidor Tem um homem de branco falando com mim Doer, 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 doer Ele abriu os meus olhos pra me alertar É, doer, 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 doer E depois me abondou, me abandou da cor Terra, 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 terra Mais um varão de branco, ele me alostou Quando eu morro, me alostou, me alostou Quando eu morro, quando eu morro Ele pode te alostrar também É meu varão, velhão, é velho chamando o nariz Ele é pecinha da garganta com o bem de branco É meu amigo, homem de branco é meu varão É meu varão, é meu varão É meu varão, é meu varão Eu também sei que ser obreiro dói Eu também sei que as calúnias dói Eu também sei que este levante dói Eu também sei que as beleza dói Mesmo com o ferido eu tô mudando Na batalha eu tô nem chegando E pouca gente me percebeu Na batalha o Senhor me socorreu Vai te socorrer, te socorrer, te socorrer, te socorrer Vai te socorrer, 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 te soc E eu vou me ceder, vou ter que chorar, vou ter que descer Maranhão, faço minha vitória, tem que obedecer Tem que obedecer, tem que obedecer Tem que obedecer, tem que obedecer Quando a igreja toda se alorra, os céus eles se abrem Desse glória vai, os vasos aqui na terra tão achando É tudo de mistério, já é de branco, de branco, de branco, de branco, de branco É de branco, é de branco, é de branco É de branco, é de branco, é de branco, 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 Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu não suporto quando você vai tocar Eu não suporto quando você vai cantar Eu não suporto quando o baterista vai tocar Tem gente que diz assim, né? Que não suporta esse mistério Eu não suporto quando o baterista vai tocar Dá um close nele, tá? Com vocês, João, o seu teclado Eu não te suporto O diabo tem raiva quando você toca É, minha? O que o caís diz aí, Azão? Ele não suporta quando eu venho cantar Eles não suportam Eu não suporto quando o missionário Renato tá tocando Você não se importa, mas eu me importo Cega, 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 cega Eu vou nessa igreja Eu sou Deus, o cadranco e o cadraço Eu sou Deus, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou